A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um histórico do futebol português. O Sport Comércio e Salgueiros, fundado a 8 de dezembro de 1911, tem a sua sede na freguesia de Paranhos, no Porto, e é hoje um clube multidesportivo. Desde o início da sua longa e centenária história, o Salgueiros é um clube com grande ligação às classes mais populares e humildes da cidade do Porto. O apoio em massa esteve sempre presente. A Luz Oprese foi conhecer um pouco da história desta instituição desportiva, que é das mais antigas de Portugal. Em entrevista, o presidente do Salgueiros, Gil Almeida, recordou o historial do clube e lembrou as vitórias que vão desde o futebol às outras modalidades. O Salgueiros foi fundado a 8 de dezembro de 1911. Desde essa altura, é um clube com um caráter muito popular. foi criado por três jovens de 15 anos e tem uma grande base de operários. Entretanto, a determinada altura, fundiu-se com outro clube. Era normal no início do século XX, fundiu-se com outro clube e ficou com a denominação que hoje é conhecida, Sporto Meiros de Salgueiros. É um clube eclético, sempre teve várias modalidades e campeões em vários tipos de modalidades, sendo que a modalidade pela qual ficou mais conhecido e pela qual é mais popular é o futebol, onde teve já várias participações na primeira divisão portuguesa. teve uma participação na Taça UEFA, que jogou contra o Cannes, uma equipa francesa, na altura, em 1991. O Salgueiros já foi campeão duas vezes na segunda divisão. A melhor participação de sempre que teve na primeira divisão foi um quinto lugar que deu acesso à Taça UEFA. Durante os anos 90, teve 12, 13 participações consecutivas e depois por problemas econômicos. Em 2003, 2004, deixou de ter atividade de futebol sénior. Manteve sempre a academia, sempre o futebol de formação, teve sempre em atividade. O futebol sénior parou em 2004, regressou em 2008 dos escalões mais baixos. 2008 foi como o renascer do entusiasmo dos salgueiristas em torno de futebol, sendo que manteve sempre a atividade em outras modalidades. O Salgueiros foi 12 anos consecutivo campeão nacional de polo aquático. Tem um recorde de campeonatos consecutivos vencidos em modalidades coletivas. Por isso, teve sempre uma atividade em funcionamento. O futebol sénior é que teve aqui uma paragem, mas que, entretanto, voltou. Foi subindo patamares e, neste momento, estamos na terceira divisão a tentar lutar por chegar aos campeonatos profissionais. O futebol é a principal modalidade do clube e aqui a formação de jovens assume-se como um ativo importante. Temos cerca de 16 equipas para além dos séniores. É um trabalho de crescimento, porque em 2008, com o regresso do futebol sénior, o Salgueiros recomeçou de baixo. Os problemas financeiros também fizeram com que todo o futebol de formação, até 2013-14, não estivesse sobre a gestão do clube. Tendo regressado à gestão total do clube em 2014-15, foi um processo gradual. Por isso, nós, desde 2015, temos vindo a subir as equipas dos campeonatos distritais aos campeonatos nacionais. E, neste momento, os salgueiros têm o escalão de sub-15 nos nacionais, o escalão de sub-17 nos nacionais e têm o escalão de sub-19 no primeiro divisão distrital. Sendo que, depois, têm as outras equipas nas primeiras divisões distritais e temos vindo a acumular alguns títulos dentro das camadas mais altas. Com a subida de divisão para a Série C do Campeonato de Portugal da equipa sénior de futebol, Gil Almeida assume que a meta para esta época é ganhar os jogos com a subida de divisão em mente. A expectativa é ganhar os jogos em que nós participarmos e, com isso, conseguir a subida de divisão. Hugo Filipe Moreira cresceu no Salgueiros. Foi aqui que fez a sua formação e onde joga há já 19 temporadas. Hoje, é o lateral direito da equipa principal e, à Luz Obré, se contou um pouco da sua história e da relação com o Salgueiros. Eu passei toda a minha infância aqui, cresci aqui como homem, como jogador, mas, essencialmente, como homem, que aqui aprende-se grandes valores. Depois, creio que, aos 24, 25 anos, tive a minha experiência no estrangeiro. Saí deste clube para a primeira vez, estive dois anos fora. Regressei a Portugal para jogar no Sinféns durante uma época e meia e, no ano passado, regressei para fazer parte deste projeto novamente. Fez parte da subida do ano passado, da última temporada. Pode-te contar um pouquinho também dessa impressão? Foi uma época em que foi criada uma simbiose muito boa entre os jogadores e a massa associativa. Creio que já faltava um bocadinho disso. Recuperámos um bocadinho a mística do que é ser Salgueiros e jogar a Salgueiros, que nos anos anteriores estava um bocadinho perdida. Por isso, creio que foi um ótimo ano para nós, o ano passado, nesse sentido também. Conseguimos o principal objetivo, que era a subidivisão e, este ano, teremos novamente uma ambição enorme de subidivisão. No final, o presidente do Salgueiros não esqueceu os apoiantes do clube, deixando uma mensagem em tom de desafio a todos os portugueses e simpatizantes do Salgueiros. Eu lançava o desafio aos portugueses que nos estão a ver e aos simpatizantes do Salgueiros. O Salgueiros é um clube com imensos simpatizantes em Portugal e no mundo para se associarem ao Salgueiros, para virem ver o Salgueiros, para virem o Salgueiros na televisão, no Canal 11, para se fazerem de sócios. Podem ir ao nosso site, podem-se fazer de sócios. Nós temos uma modalidade que, por 30 euros por ano, um sócio é um amigo do Salgueiros e contribui para o crescimento do Salgueiros. Por isso, lança o desafio de se associarem a nós.